Olá, amigos do canal Dicas do Rádio, notícias e informações com credibilidade. Estamos chegando com mais matérias exclusivas aqui no canal Dicas do Rádio. Antes da matéria, se inscreva em nosso canal, deixe seu like, compartilhe nossos vídeos, tá certo? Ajude nosso canal a crescer. E vamos às matérias aqui no canal Dicas do Rádio. Acidente com oito mortos no Piauí. Essa matéria você vai ficar sabendo na íntegra aqui no canal Dicas do Rádio. Mãe e recém-nascido morreram ao voltar para casa após parto. Francidalva Ferreira deu entrada ao hospital de Itaueira, mas foi transferida ao hospital regional de Tibério Nunes, onde ocorreu o parto. Ela morava no povoado de Talumbi, zona rural de Itaueira, no estado do Piauí. E a matéria é a seguinte, para você ficar bem informado. Francidalva Ferreira, uma das vítimas do trágico acidente na Piauí 100, na PI 140, que matou oito pessoas e feriu cinco. Havia dado à luz há poucos dias no hospital regional Tibério Nunes, em Floriano. No momento da colisão, ela retornava com o filho recém-nascido para Itaueira, cidade onde residia. As informações foram divulgadas ao canal G1, pela administração do hospital Itaueira, hoje, domingo, no domingo, dia 10. A mulher deu entrada no hospital na quinta-feira, dia 7, e logo foi transferida para o Tibério Nunes, onde aconteceu o parto. Conforme a administração da unidade de saúde de Itaueira, um carro da prefeitura do município foi enviado para Floriano, para buscar, pois não havia a necessidade da mulher e o bebê serem transportados em uma ambulância. O hospital de Floriano está sempre em contato conosco para informar sobre a alta dos pacientes para ter uma rotatividade nos leitos. Na volta para casa, ocorreu a colisão entre o veículo da prefeitura e outros dois carros no quilômetro 56, da PI 140, próximo ao povoado Estocado. O carro da prefeitura e outro automóvel pegaram fogo após a batida. Francis Dalva, o recém-nascido e o motorista Arondo Carvalho da Silva morreram na hora carbonizados. Contudo, o corpo do bebê ainda não foi localizado pelo corpo de bombeiros. Uma tristeza. Já o pai do bebê, uma criança e outro, e outra acompanhante de Francis Dalva, que também estavam no automóvel, foram socorridos com vida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e encaminhados para o Hospital Tibério Nunes. E até o momento, até o fechamento da matéria, nós não sabemos de mais notícias. De acordo com o terceiro batalhão de polícia militar, um carro bateu em um animal na pista, desgovernou-se, colidiu contra outro veículo que trafegava na pista contrária na PI 140. Em seguida, outro automóvel se envolveu num acidente. No local, foram encontrados dois carros incendiados e outro carro em uma ribanceira. O corpo de bombeiro informou que das oito pessoas mortas, sete morreram carbonizadas. Uma tristeza. E uma foi encontrada morta no meio da estrada. Existe suspeita que no momento do acidente, ela foi sacada para fora de um automóvel. As vítimas foram identificadas Doracy Pereira da Silva, Jaqueline da Silva Santana, Georgina da Silva Santana, Milena, Milena Rodrigues, Rafael dos Santos, Haroldo Carvalho da Silva, Franci Dalva Ferreira, além do recém-nascido. Em relação aos feridos, eles foram socorridos pelos serviços de atendimento móvel de urgência, o SAMU. A perícia criminal foi acionada, realizou os procedimentos cabíveis para a realização do fato. Essa matéria, essa matéria na íntegra, com exclusividade, aqui em nosso canal. Olha aí, gente, se inscreve em nosso canal, canal Dicas do Rádio, aqui em Notícias, é um canal eclético, que traz várias notícias de vários gêneros, aqui para você. Se inscreve em nosso canal, deixe seu like, e compartilhe nossos vídeos. Canal Dicas do Rádio, um canal eclético para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho